1º e 2ª 3ª 4ª 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 7ª 8ª Primeirinho do dia Tanto para a natureza No momento que bate No momento que fica Hoje dia 8 de dezembro de 2020 Obrigado senhor pela oportunidade Pra Luan Joss Fran Hélio Vai pra todos Deixa eu ver se essa dá também 8 de dezembro de 2020 Show